Fala galera, Didi novamente aqui, e hoje galera eu quero trocar uma ideia com você que é recente CV7 ou que já está no CV7 há um certo tempo e tem dificuldade para farmar elixir negro galera, para você que cria talvez um campo psicológico achando que farmar elixir negro é um bicho de sete cabeças que é muito difícil, mas não é, vou mostrar para vocês aqui que de forma simples com tropas simples e baratas você consegue farmar elixir negro com eficiência, não usando ali os três relâmpagos para poder tacar em cima do armazenamento de elixir negro, esquece isso, nós podemos utilizar o relâmpago sim, mas de uma outra forma mais eficaz que seria destruindo um morteiro por exemplo, destruindo uma torre do mago e você conseguindo com as suas tropas chegar até o armazenamento de elixir e catar todo o elixir do seu adversário, eu farmei o meu rei bárbaro, fui até de forma rápida e estou até aqui, vocês podem ver que eu estou com 11.500 de elixir negro, eu estou aqui farmando para colocar ele no nível 2 e até por estar em farm que eu resolvi mostrar para vocês os ataques que eu fiz, alguns deles né, porque até uma coisa que me deixa revoltado é esse novo esquema que está tendo agora dos replays, vocês podem ver que os ataques mais recentes você perde eles, por exemplo, você fez aqui 5 ataques, aí você perde um replay, parece que está funcionando agora sim, a cada só está podendo ficar aqui 5 replays né, então deixa eu mostrar para vocês aqui, os ataques que eu fiz agora há pouco, vocês podem ver aqui, quantidades bem legais de elixir negro para um CV7, 1.263, nesse aqui além de uma boa quantidade de elixir negro, eu peguei um lote bem legal, 700 e poucos mil, nesse outro aqui já fui mais mil e pouco, esse outro aqui mil e pouco também, tá, então deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou começar por, eu vou mostrar todos os 4 ataques, tá, então vamos iniciar por esse aqui, ó, em todos os ataques galera, eu utilizei bárbaros e arqueiras, tá, bárbaros e arqueiras, pode ver que estão ali no nível 4, quebra muro, eu levo 4 também, que está no nível 4, levei já o meu rei bárbaro, para poder dar um suporte, né, se você não tiver ele, basicamente, você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim dá para farmar, ó, para que eu usei o relâmpago, ó, usei o relâmpago para destruir aqui um morteiro, o outro relâmpago, vou guardar ele um pouco mais para frente e vou utilizar ele aqui nesse morteiro aqui da direita, então, o que eu fiz, ó, com as arqueirinhas, em vez de eu já entrar direto aqui com os bárbaros, né, eles já entrariam aqui no campo de ação aqui do canhão, por exemplo, ó, eu dei sorte que aqui a torre de arqueira dele estava upando, então já foi um pró ao meu favor, mas o que eu fiz aqui, ó, limpei primeiro a cara aqui da vila, por onde eu queria entrar, o layout favoreceu bastante, pode ver que o armazenamento de elixir está bem aqui, ó, próximo aqui, já no segundo muro eu já chegaria ali no depósito, botei as tropas ali para poder eliminar o rei bárbaro, para até quando eu colocasse o restante das tropas, acho que elas não perderiam tempo, né, indo em cima do rei bárbaro, nem que o meu rei bárbaro fosse perder tempo com ele, então, olha, ó, fui eliminando ele aos poucos, pronto, agora eu vou iniciar o ataque, olha lá, ó, com o bárbaro ali, coloquei o quebra-muro de um lado, já abri ali o outro lado também, o meio, né, abri o meio e essa outra lateral aqui, e, ó, vocês podem ver que, basicamente, eu nem precisava ter usado o meu rei bárbaro aqui, ó, que os bárbaros e as arqueiras, como eu limpei esses itens laterais aqui, eles já iriam naturalmente para essa diagonal onde está o depósito, agora, ó, utilizei aqui o relâmpago nesse morteiro aqui, para ter talvez a chance das arqueirinhas irem ali dar alguns hits nele, e, e acabar com ele, né, se tivesse quatro relâmpagos seria filé, vocês podem ver, ó, que agora as arqueirinhas, ó, foram ali, eliminaram ele, mas, também já era o ataque, o foco do ataque já tinha sido perfeito, bem sucedido, que era pegar a, o elixir negro, ó, já catamos tudo, a broca dele que está aqui do lado aqui, ó, só tinha 21 de elixir lá, né, então, o ataque foi perfeito, ainda, eu não estava, eu não estava focando no troféu, mas as arqueirinhas ainda foram aqui para o lado ainda, para pegar alguns troféus ali no CV, e eu acabei deixando lá, ó, o cara ainda tinha bastante recurso, ó, você pode ver que o cara não tinha muito recurso ali ainda, mas não era esse o foco, o foco era o depósito de elixir negro. Olha, galera, que maravilha, né, essa, essa vila aqui, ó, espetacular, ó, eu, além de pegar uma quantidade legal aqui de, de elixir negro que estava na broca, tá, é, tinha muito recurso nessa vila, toda na, nos coletores e nas minas, eu tenho dado muita sorte essa semana agora, eu tenho achado muita vila com bastante recurso, né, e a, dei sorte aqui que as brocas estavam com bastante elixir negro, né, elas estavam aqui expostas aqui, como, como aqui, eu não estava nem com relâmpago, nem tinha um rei bárbaro, então eu não quis arriscar ir aqui no, no armazenamento de elixir negro, eu preferi só catar as brocas, pegar essa quantidade absurda de, de recursos e, e ir para casa, eu estava, já estava, já estava satisfeito, né, também a gente não tem que ser tão olho grande, até porque era um, um CV8, você pode ver que a, tanto o anterior como esse, são um CV8 que tem as defesas muito bem upadas, aqui, ó, morteiro de nível 6, ganhou nível 6 também, torre do mago aqui também no nível 6, então assim, ó, não era uma vila simples para tropas nível 4, então eu dei muita sorte de pegar essa vila, com bons recursos e ainda com uma quantidade legal de elixir negro, viu, deixa eu adiantar logo aqui, porque, o que interessa está mais ali para o final, ó, catamos ali todos os recursos, agora vamos catar o que tem nas brocas, matei ali o rei bárbaro do cara, os bárbaros em si já vão dar conta ali, não vou nem precisar botar as arqueirinhas, torrei todos os meus bárbaros, e pronto, ó, catamos, todo o elixir que dava para pegar, ainda tinha um CV de bobeira aqui, mas era de menos, então tá aí, ó, mais 630 de elixir negro, e 766 ali de recursos fora o elixir negro, né, olha aqui, galera, ó, outro CV8, vocês podem ver que os 3 ataques até agora foram em CV8, né, então, assim, aquele lance, tropa simples, barata, mas eficiente, né, é algo que eu tenho pregado esses dias aí nos meus vídeos de farm, eu tô até elogiando demais essa formação aí, bárbaros e arqueiros, porque realmente eu tô surpreso com a eficiência dessa tropa, galera, essa estratégia aí é muito versátil, vocês podem ver que não precisa ser ter gigante, curadora, corredor, balão, servo, nada disso, bárbaro e arqueira é o que há no momento, galera, ó, quebrei aqui o muro do cara, aqui nessa lateral aqui, nessa eu já tinha o rei bárbaro de volta, e tinha um feitiço de relâmpago, que vai ajudar, o cara tinha tropas no castelo ali, ó, eu usei esse um relâmpago, eu utilizei no morteiro, e ainda ajudou pra matar um pouquinho de tropa do cara, e ali com um arrastão ali de bárbaros e arqueiras, eu vou eliminar as tropas do cara, que não eram muitas, aquele dano que a gente pensa que é bobo ali no morteiro, olha ali, ó, ajudou na... auxiliou, né, pra que as arqueirinhas conseguissem detonar ele, o relâmpago tinha levado mais da metade do HP do morteiro, aí ali, ó, coloquei o rei bárbaro, e o imbecil já tava indo lá pro lado lá, ó, se ele não volta, teria dado merda aqui no ataque, mas ele voltou, porque o bárbaro abriu passagem aqui, então ele ignorou o que tinha pra lá, e voltou, pra minha sorte, então ele veio direto aqui, ó, na meiuca aqui, ó, ele nem foi ali pro lado onde tava a torre da arqueira, pra minha sorte, ele já veio aqui direto onde tem os depósitos, chegou ali a tropa de arqueiras ali, ó, por trás dele, ó, pra tu ver como é que o rei bárbaro tem hora que parece que ele é um inútil, né, o tempo que ele tava ali pra tentar passar por um muro nível 7, os bárbaros chegaram aqui embaixo e abriram passagem, depois ele acabou sendo útil, porque ele foi direto no armazenamento de elixir negro ali, e vamos levar quase todo o elixir, né, vai sobrar um restinho ali, que tá na broca, né, do armazenamento a gente conseguiu levar tudo, mas mesmo assim, pegamos aí 1264 de elixir, e agora, galera, pra finalizar o vídeo, eu tô aqui, vou atacar um CV7, foi o primeiro CV7 que eu peguei, nesses ataques de farm, tá, o cara tinha uma boa quantidade ali, e... era uma vila que, teoricamente, galera, pelo posicionamento das defesas aqui, era até um pouco mais difícil do que alguns CV8, que eu já ataquei, eu tinha ali um relâmpago, né, pra... eu até demorei a colocar esse relâmpago, eu já poderia ter soltado ele aqui direto no... no morteiro aqui, mas a gente acaba, talvez, ficando um pouco disperso durante o ataque, eu perdi algumas arqueirinhas aqui, de bobeira aqui, ó, fui soltando ali os... os bárbaros, limpei ali, agora, ó, soltei os dois quebramuros, soltei mais dois quebramuros agora, a galera já tá fazendo um arrastão ali, ó, após abrir a passagem ali, pra meiuca ali, que aí eu vou soltar o meu rei bárbaro, a galera vai toda ali pra aquele bolo ali no meio ali, e as tropas em volta, as defesas em volta ficam loucas, né, ó, enquanto o rei bárbaro tirou a atenção da torre do mago, que foi excelente, né, porque a torre do mago ia fritar as arqueirinhas ali, as arqueirinhas vieram depois, né, de ter derrubado a torre do mago, e conseguiram levar todo o elixir do cara ali, ó, é um cara, um CV-7 que também tá na batalha igual nós, beleza, galera? Então, fica esse vídeo pra tirar qualquer dúvida que você, que é um recente CV-7, ou que é um CV-7 que tá com dificuldades pra atacar, cai pra prata 2, tá, não precisa ir lá pra ouro 2, pra ouro 3, ouro 2, tentar ir pra cristal, não precisa, você na prata, você consegue farmar muito bem, você tem que ter paciência, cara, farm não é moleza, você tem que ter paciência e sorte, tá, um tem dia que o farm tá uma bosta, tem dia que o farm fica legal, fica suave, tá, então tenha paciência, procure as vilas certas, traça uma estratégia pra você entrar na vila do cara, leva o relâmpago pra eliminar aquilo que eu falei, ó, elimina o morteiro do cara, não gaste o seu relâmpago em cima do armazenamento, não compensa, compensa mais você invadir com as suas tropas, e galera, vocês tão vendo aí, tropa nível 4, tranquilamente, invadindo o CV-8, full, brincando, falou galera, então fica essa dica pra vocês, espero que possa te ajudar, beleza, se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilha com seus amigos que estão com dificuldade, também igual a você, tá, favorite, tá galera, o meu muito obrigado, aquele big abraço do vídeo, até a próxima, fuiê, tchau, tchau,